Quero aproveitar o nosso momento Acrimet para entregar o nosso office kit da Acrimet para o meu amigo Dr. Leal, que tem hoje um serviço muito legal de prestação de serviços para esse universo. A Acrimet que vai para mais de 30 países para que você possa se organizar e crescer cada vez mais com o seu aplicativo, tá bom? Muito obrigado, Carlos. Vou te fazer bom uso dele. A Acrimet e a Explotaxi juntos. Até já.